Alexandre Yamane, estou aqui na frente do Forte Bertioga e vou fazer um vídeo aqui para quem tem interesse em motorizar ou já motorizou seu caiaque e está interessado nesse componente aqui olha, esse daqui é um acoplador de motor de polpa para caiaque, ele serve para poder fazer o abastecimento remoto, qual que é o grande desafio, estou pescando aqui sozinho, fico sentado aqui na frente, como é que eu acesso lá atrás para poder fazer o reabastecimento, a única forma de conseguir fazer isso sozinho é você parando, para em algum lugar, desce do caiaque, pega o tanque, vai lá para trás, reabastece e depois você volta, quantas vezes tem que fazer isso no dia e quantos lugares você tem realmente para poder fazer essa parada e essa descida, a grande maior parte das vezes você não vai ter condições de fazer esse tipo de reabastecimento sozinho, aí você vai depender de alguém para reabastecer, você perde tempo, isso atrapalha muito a pescaria e nem sempre é fácil reabastecer mesmo em dois, com marola, com vento, com correnteza, é mega difícil fazer esse reabastecimento, então é por isso que pensando em facilitar a vida dos caiaqueiros aqui que querem motorizar o seu caiaque, a Autos Club desenvolveu exatamente esse componente aqui, e para isso o que você vai fazer, você vai tirar sua tampa original do motor, aqui eu já tirei a travinha já, a travinha é só apertar do lado, você consegue tirar e você vai acoplar o seu sistema de encaixe rápido aqui, fiz o aperto aqui, qual que é a grande vantagem desse acoplador, você não precisa modificar nada do seu motor internamente, não precisa fazer modificação de mangueira, não precisa fazer furação de tampa, não corre o risco de ficar vazando combustível enquanto você faz o transporte do seu motor, então tem N vantagens aqui para poder deixar sua vida mais fácil esse sistema acoplador ele vem com esse espigão para você colocar uma mangueira de 6mm, aqui no meu caso eu resolvi colocar uma mangueira de 50cm aqui, um conector de engate rápido para poder facilitar transporte do motor dentro do carro, tira do carro e tudo mais, e também para poder fazer o abastecimento na hora que eu quiser reabastecer no posto, eu levo só o tanquinho, aí tem essa mangueira, que ela vem, 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 vem até aqui do lado da minha cadeira, e bem aqui, eu tenho a perinha, é só bombear, o combustível já vai direto para lá tem um filtro, mas não precisa desse filtro aqui, até pode ter, mas não precisa necessariamente ter e meu tanquinho da Ciafro, onde tem um pescadorzinho lá dentro, para poder fazer a sucção do combustível para dentro do motor e esse é o sistema mais simples que tem no mercado, não tem nenhum sistema tão simples quanto esse para poder fazer a adaptação do seu motor sem precisar levar para as mãos de um especialista qualquer um consegue fazer isso, super fácil, tem já para o motor ideia, Mercury 3.3, Toyama então todas essas versões de motores ali, já existe um acoplador já perfeito para poder fazer a vedação e garantir que você consiga já sair embarcado no seu caiaque e aí e aí